Guitarra, baixo, bateria, ritmo e muito talento. Esses são os ingredientes que formam o mais novo grupo de rock da cidade, o Balaio de Gato. Esse é o grupo Balaio de Gato. Aqui o líder do conjunto, o Rodrigo Lee. De uma forma geral é muito difícil fazer música hoje em dia? A gente tem que batalhar. Você tem que ter vontade, você tem que saber mexer, você tem que saber... Tem que saber ver quando dá pra coisa. E quando não dá, você tem que desistir. E a gente tem muita força de vontade, faz anos já que a gente tá nessa aí. E quais os rumos da banda agora? O que é que vocês pretendem? Não sei. A gente pretende continuar no que a gente tá fazendo e... É difícil saber. O que pintar pela frente a gente vai trilhar o caminho, sei lá. O Balaio de Gato tem pouco mais de um ano de formação. Os integrantes do grupo trabalham ou estudam durante a semana. E aos domingos, ensaiam até 4 horas. No repertório, 30 músicas já foram tiradas. O estilo é mais pra rock'n'roll, mas o grupo também toca a MBB. O Balaio de Gato tem pouco mais de um ano de formação. Mova, 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 Mova. Mova, Mova, Mova. Mova, 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 Mova.